Olá, todo mundo. Meu nome é Caio e sou um jogador de jogadores. O meu primeiro contato com a escola foi no intensivo de férias, no mês de julho deste ano. E antes eu nunca tinha estudado inglês na minha vida, só através de jogos, algumas coisas simples. E me deu uma base muito boa para depois começar no intensivo com o TOEFL. Eu estou estudando no intensivo para fazer o TOEFL porque as faculdades nos Estados Unidos pedem como requisito que a gente tenha certa pontuação. As aulas são bem divertidas. O professor deixa a gente à vontade. Tipo, questão da flexibilidade de horário, de todo dia. Deixa a gente à vontade e a gente tem todo o suporte para cada vez aprender mais. Eu gostei muito das aulas e da metodologia do professor que eu saí indicando a escola para os meus amigos. E hoje a gente tem uma turma com cerca de 4 a 5 alunos fazendo preparatório para o TOEFL. Então, o intensivo me ajudou muito porque eu tinha pequenas falhas do inglês básico, como o tempo verbal e algumas besteiras. E as aulas são todo dia, então você tem um mau contato. E aí eu consegui corrigir essas falhas para depois aperfeiçoar o intensivo pro TOEFL. E você também. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.